Beleza então, vocês querem que eu teste a finca por causa da LMG Então tá aqui, finquinha, LMG, Vralho, 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 Vralho Silenciador, obviamente, menina 2x, talvez seja um erro, talvez, tá? Talvez, não vou negar, que outra arma ela tem aqui? Ô, Gunny 6, porra, tá maluco? Não tava indo de Gunny 6 É isso, né? É isso, é isso E aí, Fih, que isso, velho? É o destino? É o destino? É isso, né, mano? A Season me deu uma animada É aquilo, mano, os caras me pegaram, tá? Eles me pegaram nessa Season Quando colocou silenciador no rolê, tá? É isso, falaram assim, ó, sabe o silenciador que antes era uma bosta? E eu usava mesmo sendo uma bosta? Então, agora ele é da hora Porra, eu falei, não, calma aí, eu usei silenciador enquanto era um horror e agora que é legal eu não vou jogar? Não, eu aprendo, aprendo a controlar os recoil Tem caô, não? Tem caô, não? Tem caô, não, tem caô, não Sem caô, sem caô Só tô preocupado com essa... Quer saber, mano? Tô um pouco preocupado com essa mira 2x, na real Só vou mudar ela pra 1.5 Porque eu confio um pouquinho mais que eu seguro o recoil com a 1.5 O cara pingou ali, porque ele deve ter ouvido por baixo Pior que... Meu, o mouse tá estranho, mano, nesse jogo, não sei porquê Tá dando umas mexidinhas meio estranhas, tá ligado? Não sei porquê, não sei porquê E é só no Rainbow que tá assim O cara pingou aqui, que filha da mãe, velho? Deixa eu mudar meu local aqui Sai! Me deixa ir pelo beco Não! Não me deixa Ah, que zoado, hein, mano Corre pra lá O que fizeram com o silenciador? Cara, então, agora eles tiraram o nerf de dano do silenciador O único problema dele é que antes a arma dá menos dano quando você tá de silenciador, né? E agora não mais Agora o silenciador, ele não nerfa o dano da arma Ou seja Eu faço pra ir pra cá Será que eu posso pular aqui? Ui! Da hora! Ah, eu recarregando a DMG com 200 balas O que esse boneco aqui faz mesmo? Ah, ela dá um boostzinho, né? O que era pra ter nerfado? Nerfaram o dano da arma? Qual é que é? Eu não sei o que nerfaram da LMG Alguém me explica aí? Não Hum, já te vi, safado Já te vi, já te vi Agora, como é que eu vou te pegar? Ah, eu tô jogando em 6, porra Posso tirar aquele escuro dali, né, velho? Vou tirar aquele escuro dali Dois palitos Ah, que merda! Esqueci que tira essa porra desse laser aqui Burrão Vou te dar mais um boost, vai, foda-se Já deu tudo ruim aqui Deu absolutamente tudo ruim nessa bosta aqui, velho Ai, caralho! Eu caí em todas as alives possíveis, mano Bora, deixa eu me recuperar um pouquinho, Fih Tô muito tempo sem jogar, tô meio frio Mas assim que eu alinhar aqui A gente puxa umas casuebinhas junto Cara, deu tudo errado, hein, mano Cara, mas qual que é? O que que era pra tá tão nerfado na... 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 Na LMG Que eu ainda não... Não... Não pesquei, velho Aff, eu tô humano Recuo progressivo Cara, mas tá muito fácil de controlar Tá muito fácil Eu vou insistir na finquinha Puta, pior que eu não gosto Deixa eu jogar uma de Acezinho Vai, o Ace não tem, né? Pra vocês ficarem felizes Não tem, cara Não tem, não tem Deixa eu fazer uma playzinha de Ace Vai, que eu gosto desse aqui Adoro um Acezinho, tá? Adoro Atira o pente inteiro Pô, mas também Tu quer dar 100 balas no bagulho? Mas, porra Você dá 30 balas Você não tem que recarregar E o recuo total controlável Pô, eu não achei tão problema não, tá? Não achei tão problema Veremos, veremos Vou testar o maestrinho também Eu vou testar, vou testar Você tem que segurar por muito tempo Ela sobe, mas pô Mas também, caralho Pô, mas sei lá Não sei, não sei, chato Não sei, chato Me parece que vocês estão reclamando um pouquinho De barriga cheia ainda Porque o bagulho tava full broken, né? O bagulho tava full broken A galera tava reclamando pra caralho Que o bagulho tava meio broken Então, assim Entendo que Entendo que vocês Estavam acostumados Mas não sei se também Se é pra tanto Não tem um desconecedor Ai O pessoal usava muito É, então O que eu lembro O que eu lembro, né? Do que eu vi nos campeonatos Ah, e o quebrado, né? Aí é foda, porra Ué? Ninguém mais quebra a câmera no jogo, não? Onde seu? Os caras faziam corridas Pra quebrar a câmera E ganhar os 10 pontinhos Agora, foda-se Vou dar Outless Deixa eu dar aquela Dronades Ahn Ping um ali Pra os caras saberem Que tem um malucão ali Um bobo Fala, rapaziada Dá um espacinho aqui Na moral, na humilde Pra eu estourar esse treco aqui Vamos Abrir um espacinho Show Rapaz Oi Oi, amigo Bem Ai Mentira Que eu não matei esse cara, velho Aqui em cima Aqui em cima Ó, Margari Aqui, ó Aqui, ó Beleza Um dos que eu derrubo e morreu Eu fico duas semanas fora E quando eu li Peguei o outro Ahn Que isso, cara Nossa Mosquei Mosquei, mosquei, mosquei Mereci, mereci a morte Aqui tá ajudando Ó, tem dois aqui Caralho, velho Caralho, velho E aí, Vox Obrigado pelos 14, irmão É, mano Não Calma aí Calma aí Vamos lá, devagarzinho Cara, eu vou te falar Uma boa season pra voltar, tá? É aquilo Eu até já falei Se você Tá há muito tempo sem jogar e tal Talvez seja uma boa season pra voltar, tá ligado? Negócio dos silenciadores A mudança dos recoil É a quantidade de personagem Eu acho que, inclusive Talvez se fosse um acerto maior Os caras terem Não é possível, mano O que que tá acontecendo Esse mal com essa dose É muito chato, velho E a álibi, mano Muito chato esse álibi, velho Pior que não tem drone, né? Não deixa o drone pelo mapa Olha aí Que vacilo Nossa, a álibi Muito chata, mano Vou começar a jogar com a dose da álibi Boa, time Boa Nem sei se vocês estão me ouvindo Não sei se tá arrumadinho desse jeito Carlos, obrigado pelo Prime Mas é isso Talvez seja uma boa season Tá ligado? Porque, tipo, hoje eu fiz Hoje eu fiz algumas brincadeiras aí, né? Eu joguei desde cedo aí, né? Eu não abri live Porque eu tinha que ir buscar o carro Na revisão E... Bom, eu queria jogar de álibi Mas vocês estão falando de jogar de maestro Vamos lá Enfim E... Mira não tem nenhuma, né? Mas legalzinha Não tem, mano Tá, beleza Ele tem granadinha de impacto Acho que eu prefiro arame Porque ele tem a baífe 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 Enfim Eu fui buscar Mas eu joguei nós E foi muito legal assim Porque quando tem muito boneco agora Eu acho que tem uma galera Muito focada no meta É muito legal Porque você pode fazer umas merdas No jogo e funciona Tá ligado? Tá funcionando Fiz umas cagadas aqui E funcionou, velho Fiquei mó feliz Então eu acho que talvez Seja um momento legal Às vezes pra voltar Porque ele Tá permitindo aí Um certo Uma certa brincadeirinha No jogo, né? Uma brincadeirinha Que como vocês sabem Eu sou muito fã Adoro brincar no Rainbow Six Pra mim é uma das melhores Características desse jogo É isso, tá ligado? É fazer meme Nunca foi sobre jogar sério Sempre foi sobre o poder do meme, né? Sobre inventar umas play e tal E tá rolando Umas playzinhas inventadas Saca? E eu gosto disso Tem um jeito de subir aqui, não tem? Olha só, rapaz Eu acho que tem um jeito de subir aqui Ah, acho que é aqui Que dá pra subir Pera aí É, ó Aqui, ó Meta game play Houve um rapel Eu vou tirar minha cabeçola daqui Tem um lugar legal pra ficar Pera aí Caralho, já Ah, tá Os caras tão ali por cima Beleza Deixa eu pegar um negócio aqui Olha a nossa caveira brilhando Melhor personagem, né? De sempre Cara, não preciso trocar Não preciso trocar um tiro sem intel nessa porra É, então é isso Mas eu falo Então, tipo, às vezes Você já tem o jogo comprado aí e tal Você tá um tempo sem jogar Esse é um bom momento pra testar, tá ligado? É um bom momento pra ter uma DLC do jogo Porque Pode agora ter saído em MW2 É O BF tá legal, mano O BF tá legal, mas o BF ele não preenche um dia inteiro, né? É, você joga ali 3, 4 horinhas E aí você, ah, beleza Vamos pra próxima, né? Até porque A rotação de mapa do BF ainda não é muito completa Então Boneco novo Mapa novo Rotação de mapa Recóio Nananã Mas é tudo o que a gente precisa pra, né? Pra se divertir, né, mano? Eu já vou preparar aqui, velho Que apareceu, vai tomar Vou aparecer aqui aparecendo Opa, opa Uh, o drone foi, hein? Ih Uh, uh, o drone foi, hein? Tá lá, garoto Que isso, velho É muito metagameplay, né, mano? Confia Ah, agora que eu vi onde esse cara tá, mano Ele não vai conseguir fazer nada, não Ha, respeita, filho Então é isso Então eu acho que é uma boa season pra voltar, entendeu? Não é a season que vai salvar o Rainbow Six? Não é, tá? Talvez seja, inclusive, o início do fim do nosso jogo Talvez Tá? Não vou mentir pra vocês Que não pode ser o início do fim do Rainbow Six Ha, ha, ha Mas a principal Vocês vão ok, legal Ha, ha, ha E aí, Guga, boa tarde Salve, Sereninho Deixa eu desagoreito Não tô augurando nada, tá? Só que eu deixo isso bem claro Eu só sou muito pé no chão Por que que eu digo que esse pode ser o início do fim? Porque se esse negócio do recoil realmente for real, né? O recoil tiver menos amistoso pra novos jogadores Aí realmente é um negócio que pode, mano, ser um Ser um caminho meio sem volta, né? Perder jogadores e tal nunca é muito bom Mas veremos, veremos Veremos, pô Vamos lá, vamos a princípio Vamos só jogar e se divertir, né, chat? É isso O que foi isso? Ele estava jogando esses dias Vai que ele cola, hein? Vai que ele cola, vai que ele cola Caras, e é isso Eu acho que esse padrão de jogos Games As Service É, os jogos como um serviço, né? Então o jogo, ele tá sempre Eu ia aprontar, tá? Eu vou fingir que eu sou um vaso Não olhem pra mim, eu sou somente um vaso Será? Ninguém fica aqui, é um ponto muito ruim pra ficar Os caras não vão esperar que um idiota tá aqui, né? Será? Ninguém olha aqui, mano Eu tô num spot muito ruim, mano Eu tô num spot tão ruim que ninguém vai me olhar aqui Sério Não é possível, mano O cara tem que tá bêbado pra me olhar nesse lugar Onde eu pinguei, aqui é do lado de fora Claro que isso, mano Irmão Dentro, dentro do bombear, dentro do bombear Pinei, não podia ter pinado agora Só vem aqui, ó Só vem aqui, galera Dentro do ar, dentro do ar De escudo Calma, cara Ah, olha onde esse cara tava, mano Caralho, velho O maluco me deu um susto muito grande, velho Que su... Mano Aqui embaixo do... Quem que me matou, filho? Ah, foi esse maluco, esse... Esse Therma Boa É só o Thermaix tava ali embaixo Só o Thermaix ali embaixo Não ouvi, mano Não ouvi Ainda tô pegando o espaço do... Do negócio Será que ainda tá o bug da mira de ficar invisível? Posso testar Tô com a câmera no hall principal Tá, clear Caraca, tá muito... Tá muito, muito focado, mano Embaixo, embaixo Tá indo pro lado de fora Eu acho que ele vai subir pelo rapel Desculpa, moço Desculpa, moço Mas tá muito alto o seu microfone, velho Desculpa, desculpa Desculpa, mano Desculpa Gente, não façam isso, tá? Tem que jogar em equipe esse jogo aqui Não é jogo pra jogar solo, não Mas tá... Tá me deixando meio... Pega o ponto... Ai! Que isso, hein? Meu time é muito bom, cara Ih, esse maluco Esse Nicolas aí Matou sete, mano Eu que até agora não engatei, né, chat? Não engatei, não engatei Mas dá, me dá Me dá Cinco partidas Quero só cinco partidinhas só Tá? Só cinquinho Só cinquinho Só cinquinho Fechou? Confira